Saudações apaixonados pelo grito de gol, canta que a flora é mansa! Gingando com a bola no pé, como se fosse um balé, até fazer o gol! É uma mistura de fé, que a gente dá nosso show! Gingando com a bola no pé, como se fosse um balé, até fazer o gol! E é gol da seleção, desde amarelo é o time campeão! Mais um, mais um Brasil, eu quero dez, eu quero cem, eu quero mil, eu quero é gol! É gol da seleção, verde e amarelo é o time campeão! Mais um, mais um Brasil, eu quero dez, eu quero cem, eu quero mil! Simbola! É na mistura de raça, é na mistura de cor, Que a gente ergue a taça, jogando com raça, talento e amor! É na mistura de fé, que a gente dá nosso show! Gingando com a bola no pé, como se fosse um balé, até fazer o gol! É na mistura de fé, que a gente dá nosso show! Gingando com a bola no pé, como se fosse um balé, até fazer o gol! E é gol da seleção, verde e amarelo é o time campeão! Mais um, mais um Brasil, eu quero dez, eu quero cem, eu quero é mil, eu quero gol! É gol da seleção, verde e amarelo é o time campeão! Mais um, mais um Brasil, eu quero dez, eu quero cem, eu quero é mil, eu quero gol! É gol da seleção, verde e amarelo é o time campeão! Mais um, mais um Brasil, eu quero dez, eu quero cem, eu quero é mil, eu quero gol! É gol da seleção, verde e amarelo é o time campeão! Mais um, mais um Brasil, eu quero dez, eu quero cem, eu quero é mil, eu quero gol! Simbola! Ura!